Elivaldo, a gente vai falar então sobre essa vaga de vice na oposição. Pois é, Nádia, enquanto o governo esse debate, essa indefinição da indicação da vice na chapa do governador Wellington Dias, na oposição, esse debate também existe. Hoje vai ser confirmada a filiação da deputada Juliana Falcão ao PSB. O deputado Ruber Martins, Nádia, informou que ela está apta no PSB a pleitear um lugar na chapa majoritária oposicionista. Nós estamos aí nesse apagar das luzes, dos prazos, recebendo várias lideranças que estão se filiando e com probabilidade de irem para uma candidatura, reforçando a nossa estrutura de candidatos. A deputada Juliana é aquela liderança forte, firme, que traz aí do norte do estado do Piauí um apoio muito grande, trazendo aqui junto o Zé Filho, apoio de Mão Santa, que é uma grande liderança no norte do estado, trazendo aqui esse reforço. Ela vindo para o PSB é importantíssimo e nós estamos aqui felizes da vida com o ingresso da deputada Juliana no nosso partido e ela tem todas as qualidades que possa subir qualquer cargo, qualquer candidatura majoritária ou parlamentar no nosso estado. Tem uma larga experiência, deputada forte, primeira dama do estado já foi. Então, assim, tem uma larga experiência e ela está credenciada para subir qualquer posição em uma chapa majoritária. Vai ser hoje, né, Leval? É, hoje, 9 horas, um ato lá na sede do PSB, Nádia, e logo depois o ex-governador Zé Filho vai se filiar ao PSDB, também na nova sede do partido aqui em Teresina. Obrigado.